Dançando com o latino Não tem ser humano no mundo que pode segurar uma dor E eu tô sentindo tudo que eu faço, eu vejo você Ó as meninas chegando aí, ó A coisa boa Saudade de você Cachaça e mulher Aí o filho fica doidão, rapaz De você, vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho é para o Amazon Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Pode vir Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu Dançando, dançando com o latino, com o latino Bola! Vamos pra equipe Forra de Belão! Bola! Não tem ser humano no mundo que pode segurar uma dor Eu tô sentindo tudo que eu faço, eu vejo você Olha pra mim que eu sou resolvido Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu O cabozinho gostoso Bola! 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 Colatino! Colatino! Bola! Isso aqui é com o mi! Ei! Ei! Não tem que não! É! 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 Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Eu quero Se for pra te ter Feliz Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar Se for pra chorar Eu te amo Se for pra beber Eu quero Se for pra te ter Feliz Só assim Volto a sorrir Daqui a pouquinho tem Sué Vinhote Aqui no palco Tá bom? Volto a dançar Colatino Colatino Uh! Vai! Vai! Colatino mora Uh! 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 Eu só quero O meu bem Pra ser feliz E mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou você Ela não vem Eu fico Perturbado Bebochona Apaixonado Quando do meu lado Não tenho ela Porque a minha antologia Festa farra Todo dia Minha felicidade É ela Ela é o meu amor Me conquistou Dominou De vez Vai! Apaixonado Eu tô Querendo fazer de novo Eu sou um homem De uma mulher só Eu só quero ser feliz Com o meu xodó Eu sou um homem De uma mulher só Não consigo ser feliz Sem o meu xodó Eu sou um homem De uma mulher só Eu só quero ser feliz Com o meu xodó Eu sou um homem De uma mulher só Não consigo ser feliz Sem o meu xodó Eu sou um homem De uma mulher só Eu só quero ser feliz Com o meu xodó Com o latino moral Bora coração Eita, coisa boa Vai! Vou beber, meu povo! Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de me Sender você Não vou ser corta Vê você partir Te juro Por não saber E joelho Fico a teus pés Mas não há amor Te peço Eu te ploro Não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Te faz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer Se comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer Tô comigo não Coladinho, coladinho Oh, com essa boa Tomar cachaça Bora, coração Isso aqui é pra quem tá amanecendo Tá cachaça que nem eu Todo mundo vem Só você que não Eu não vou nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Aqui tá cheio de mulher bonita, rapaz Vai Liga meu amor E me diga por favor Alô, Jaisão Queira abraça aí, Jaisão Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião Eu vou a pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Até você Que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar que teu amor Não sou mais seu Não sou mais seu Virei a noite nesse bar E agora eu vou inventar Pois sem você Só sem beber Vou eu chorar Cadê você Que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar que teu amor Não sou mais seu Virei a noite nesse bar E agora eu vou inventar Pois sem você Só sem beber Vou eu chorar Vai Vá, Jaisão A rádio pra nós Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Vai, Jaisão Pensei já Sair do chão Eu queria te dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu confesso que chorava Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo você Durecer Eu amo você Olha gente Olha gente Daqui a pouquinho Só é vinhote aqui no palco Quando ela chegar eu saio, tá? Eu amo você Eu amo você Eu quero tudo de novo Seguir teu corpo molhado, suado de ver Eu quero sempre mais Mas como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra construir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem de vasco e os nossos lençóis Vai A roupa que eu quero vestir essa noite Pra construir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem de vasco e os nossos lençóis Bora coração Uh Uma viagem de vasco e os nossos lençóis 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 Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho três mulheres Pode no Brasil já Já pode ter três mulheres Essa menina chegou Pra levantar meu astral Essa galera mexer Essa gata é moral Cache, 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 cache Vai até o chão Subindo, 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 subindo Na palma da mão Quebrando, 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 quebrando Mexendo a buginha Rodando, mexendo, subindo, descendo Mostrando a calcinha Quando essa mina chega com Seu corpo de bola Essa galera mexer Essa gata é boa Vem nascendo o bumbum Seu corpo de violão Chega junto da mina Pra poder passar a manhã Cache, 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 cache Vai até o chão Subindo, 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 subindo Na palma da mão Quebrando, 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 quebrando Mostrando a calcinha Rodando, mexendo, subindo, descendo Mostrando a calcinha Encaixa aí gatinha Até o chão Chão, chão, chão Quero ouvir você Mexendo a cinturinha Essa dança é boa Vem nascendo a buginha Essa menina chegou Pra levantar meu astral Fez a galera mexer Essa gata é moral, hein? Cache, 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 cache Vai até o chão Subindo, 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 subindo Na palma da mão Quebrando, 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 quebrando Mexendo a buginha Rodando, mexendo, subindo, descendo Passando a calcinha Quando essa menina chega Com o seu corpo de bola Essa galera mexer Com essa gata rebola Vem mexendo o bumbum Seu corpo de violão Vou chegar junto da menina Pra poder passar a mão Cache, 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 cache Vai até o chão Subindo, 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 subindo Na palma da mão Quebrando, 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 quebrando Mostrando a calcinha Rodando, mexendo, subindo, descendo Vai lá, velha gatinha Esquema 7 Encaixa aí, vai Encaixa, 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 encaixa Vai até o chão Subindo, 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 subindo Palma da mão Rodando, mexendo, subindo, descendo Mostrando a calcinha Rodando, subindo, descendo, descendo Vai até o chão Encaixa, 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 encaixa É o chão Subindo, 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 subindo Sou gostosa Rodando, mexendo, subindo, descendo Passando a calcinha Rodando, mexendo, subindo, descendo Sescimacé Ô, Samuninha, chora ali Alô, galera Forranzeira Esse é o forró Só o esquema 7 Gravando nosso 7% ao vivo Pra todo o Brasil É, pancada que forró Vamos sim, ó Esquema 7 A Patricinha abalou Errou, errou Se ia deixar de rodar Esquema 7 Chegou A timidez foi embora A peça vai começar DJ com alguma emoção A Patricinha dança Alô, Patricinha, esse meu Brasil Essa é pra vocês Se esquema 7 ao vivo Sim, ó moçada Vem curtir com a gente A Patricinha gosta muito De celular Usa lençou no pescoço Feito colar O show de 70 As trajes Sua culpa tá lá Hoje quem mais de 10 O bicho vai pegar Ela chega na festa Pra arrasar e bagueirar Me chamou de gatinho Venha comigo dançar Com o seu jeito atraente Não dá nem posso negar De jeito a culpa o razão A Patricinha dança A Patricinha abalou Errou, errou Se liga, deixa de andar Esquema 7 Chegou A timidez foi embora A peça vai começar DJ tomou porrozão A Patricinha dança A Patricinha abalou Errou, errou Se liga, deixa de andar Esquema 7 Chegou A timidez foi embora A peça vai começar DJ tomou porrozão A Patricinha dança Abraços, vençam pra galera DJ tomou porrozão Abraços, esquema 7 Se liga, esquema 7 Se liga, esquema 7 A Patricinha gosta muito De celular Usa lenço no pescoço Pento colar No shopping CD da tarde A sua culpa da lá Hoje quem mais de 10 O bicho vai pegar Ela chega na festa Pra arrasar e bagueirar Me chamou de gatinho Venha comigo dançar Com o seu jeito atraente Não dá nem posso negar DJ tomou porrozão A Patricinha dança A Patricinha abalou Errou, errou Se liga, deixa de andar Esquema 7 Chegou A timidez foi embora A peça vai começar DJ tomou porrozão A Patricinha dança A Patricinha abalou Errou, errou Se liga, deixa de andar Esquema 7 Chegou A timidez foi embora A peça vai começar DJ tomou porrozão A Patricinha dança Ei, eu vi A Patricinha dança Dança, dança, dança Dança, dança A Patricinha dança A Patricinha dança A Patricinha dança A Patricinha dança Maranhão Trouxe é de osso Essa morena é bola Quebra pra valer Quando ela dança A galera Chega perto Pra ver seu rebolado É muito sensual Deixando a macharada Toda passando mal Quando ela quebra Seu corpo de violão A galera Fica esperta Rumbora, retacão De palma sai do chão Deixa assim, abaixa a mão Rebola Rebola e vai mexendo Com poção Bate palma sai do chão Deixa assim, abaixa a mão Rebola Rebola e vai mexendo Com poção Essa morena é bola Quebra pra valer Quando ela dança A galera Chega perto Pra ver seu rebolado É muito sensual Deixando a macharada Toda passando mal Quando ela quebra Seu corpo de violão A galera Fica esperta Rumbora, meu sertão Bate palma Sai do chão Deixa assim, abaixa a mão Rebola Rebola e vai mexendo Com poção Bate palma Sai do chão Deixa assim, abaixa a mão Rebola Rebola e vai mexendo Com poção Você que custe o melhor do forró Esquima 7 Vamos ser o volume 7 Enfim o dedo Enfim o dedo em sabonete Esquima 7 A vida A mão de 7 O abraço é o seu amigo Danilo Cendês O clima forte do Piauí Isso é pra você, meu filho Falca aí que é sucesso Lourinha linda Nos cabelos cacheados Teu canneado É o que me faz sofrer Teu balançado Quando come você passa Mulher por tua calça Eu vou terminar morrendo Teu canneado Quando come você passa Mulher por tua calça Eu vou terminar morrendo Ô, Lourinha, não bate o papai, não Seu esquema 7 Alguém vassura vocês, hein Vamos do 7 Vamos do 7 Esse teu corpo da cintura é violão És a razão desse meu triste sofrer Meu coração não suporta tanta dor Tu é mais a linda flor Que até hoje eu vi nascer Meu coração não suporta tanta dor Tu é mais a linda flor Que até hoje eu vi nascer Fique feliz na hora que eu te avistei Quando beijei a tua mão fui beijado Foi o momento que eu senti mais alegria Meu bem, como eu queria viver sempre ao seu lado Foi o momento que eu senti mais alegria Ai, meu bem, como eu queria viver sempre ao seu lado Se é tão triste viver nessa solidão Se a emoção fica tão longe de mim É muito triste a gente se separando É muito triste a gente se separando E a gente se separando E a gente se separando Eu, meu bem, como eu queria mesmo Eu, meu bem, como eu queria viver sempre ao seu lado Eu, minha filha Eu, minha filha Esse teu corpo da cintura é violão, és a razão desse meu triste sofrer Meu coração não suporta tanta dor, tu é mais a linda flor que até hoje eu me nascer Meu coração não suporta tanta dor, tu és a mais linda flor que até hoje eu me nascer Exclusividade, porrazão, esquema 7 do seu, Canubi 7 Venha pra ver a morena remexer, olha todo mundo quer saber o jeitinho que ela faz Venha pra ver a lourinha é bom demais, olha todo mundo quer saber o jeitinho que ela faz E bate na palma da mão, todo mundo vem ver, vai descendo até o chão Bate coração, com o swing é bom demais, todo mundo vem ver, vai descendo até o chão Esquema 7 é demais, falou especialmente meu amigo Edu, da Politi FM, olha o Edu Venha pra ver a morena remexer, olha todo mundo quer saber o jeitinho que ela faz Venha pra ver a lourinha é bom demais, venha pra ver a lourinha é bom demais, olha todo mundo quer saber o jeitinho que ela faz Vem τις, olha o jeitinho que ela faz Vem,バte na palma da mão, todo mundo vem ver, vai descendo até o chão Bate coração, esse swing é bom demais, todo mundo vem ver, vai descendo até o chão O esquema sabia demais Segundo! Um abraço especial pra galera da Cultura FM Em José de Frentas, no Piauí, minha terra querida Alô, Paulo Roberto, isso foi você, meu filho Isso! Quando eu me apaixonei, foi lá que eu se conheci Tomei cachaça no rio, boca com abacaxi Eu não quero saber, hoje eu quero é curtir Quando a noite chegar, você me encontrará ali Aonde? No cabaré A noite toda Tô pegando o filé No cabaré A noite toda Eu sou o rei da mulher No cabaré A noite toda Eu sou o rei da mulher No cabaré A noite toda Eu tô pegando só o filé Seis quema sete ao vivo, volume sete Escuta aí a pancada, escuta como é que toca O cabaré E aí Esse compa aqui, compa aqui, sabe por aí o negócio Senhor Quando eu me apaixonei, foi lá que eu se conheci Tomei cachaça no rio, boca com abacaxi Eu não quero saber, hoje eu quero é curtir Quando a noite chegar, você me encontrará ali Hoje O cabaré A noite toda Tô pegando o filé No cabaré A noite toda Sou o rei da mulher No cabaré A noite toda Sou o rei da mulher No cabaré A noite inteira Tô pegando o filé Simão! Essa vai especialmente a toda vaqueira Mãe do meu Brasil É forroção esquema sete ao vivo Vamos de sete Ô, 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 cara, que bom Quem pensa de vaquejar No vaqueiro tem que ser bom Pra derrubar um boi na paz Te mostra todo o seu dom Que o povo está gritando Mas que vaqueiro bom O forró tá animado Ninguém vai ficar parado O porquê está tocando É forrozão esquema sete Que o povo está comentando É pra que forrozão da peste Esse não forró agulhar Ô, nada, me puxupone Pra animar a multidão Se repente o povo grita Lá no meio do salão Que o povo está comentando Que são foneiro bom São foneiro bom São foneiro bom O forró mostra que você é bom Mostra essa foneira, rocha Quem pensa de vaquejar No vaqueiro tem que ser bom Pra derrubar um boi na paz Te mostra todo o seu dom Que o povo está gritando Mas que vaqueiro bom Segura, meu filho O forró tá animado Ninguém vai ficar parado O porquê está tocando É forrozão esquema sete Que o povo está comentando É pra que forrozão da peste Ô, nada, me puxupone Daqui para a multidão Se repente o povo grita Lá no meio do salão Que o povo está gritando Que são foneiro bom São foneiro bom Na puxupone De sair do 두 São foneiro bom São foneiro bom Na puxupone Mostra que você é bom São foneiro bom São foneiro bom Na puxupone De sair do 두 São foneiro bom São foneiro bom Na puxupone Mostra que você é bom E fui o dedo da sabuna Aí meu filho Deixa o esquema seco Já ouvi Vamos lá. Vamos lá. Não quero mais sofrer, não quero mais sofrer sem você aqui, distante de mim, não quero mais sofrer. Se ainda me ama, diz aonde está. Se ainda me ama, não me faça chorar. Se ainda me ama, pensa um pouco em mim. Se ainda me ama, não me deixa assim. Se ainda me ama, se ainda me ama, se ainda me ama. Se ainda me ama, se ainda me ama. O que vou fazer? Se descer aqui, me dói o coração. Não sei que errei, não posso negar, não te peço perdão. Você é pleno, é o meu pleno. Não quero mais sofrer, não quero mais sofrer sem você aqui, distante de mim. Não quero mais sofrer. Se ainda me ama, diz aonde está. Se ainda me ama, não me faça chorar. Se ainda me ama, pensa um pouco em mim. Se ainda me ama, não me deixa assim. Se ainda me ama, não me faça chorar. Se ainda me ama, não me faça chorar. Forrói, esquema sete! Se bom! E aí Uma vez me apaixonei, não te vi nunca mais. Outro dia eu te encontrei, não sei como explicar. Te tirei do pensamento, você nem ligou. Uma vez me apaixonei, não te vi nunca mais. Outro dia eu te encontrei, não sei como explicar. Te tirei do pensamento, você nem ligou. Foi bom demais. Foi bom demais. Foi bom demais. Uma vez me apaixonei, não te vi nunca mais. Outro dia eu te encontrei, não te vi nunca mais. Não sei como explicar. Te tirei do pensamento, você nem ligou. Uma vez me apaixonei, não te vi nunca mais. Outro dia eu te encontrei, não sei como explicar. Outro dia eu te encontrei. Tirei do pensamento, você nem ligou. Foi bom demais. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.